Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, já se inscreve aqui abaixo, já deixa seu like pra me ajudar, compartilha o vídeo com os amigos e ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta por aqui. Tá bom, pessoal? No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho do tempero, como eu havia prometido. Eu já comecei a montar, ainda tá faltando dois itens que eu quero colocar, que é o porta-zeite e o cepo com as facas. Mas, assim que eu comprar, eu venho aqui e compartilho com vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like e comentar aqui abaixo pra eu ficar sabendo. E, bora lá pro vídeo! Gente, então eu tinha falado pra vocês que eu ia montar o cantinho do tempero aqui, do lado do fogão. Eu já limpei ali o balcão, onde vai ficar as coisas. Acho que vai ficar bom. Espero, pelo menos. Aí, aqui estão as coisinhas que eu vou usar. Esse daqui eu já tava utilizando, por isso que ele tá organizadinho assim. Tem alguns temperinhos ali, que eu já tinha. Aqui, esse porta-temperos que eu comprei, que tem vídeo aqui no canal. E esse outro aqui, fofurento, também tem vídeo no canal. Ele é muito lindo, gente. Aí, aqui, tem umas coisinhas... Aqui tem umas coisinhas que eu também vou utilizar. E já mostro pra vocês como que vai ficar. Ah, e eu comprei mais temperinhos aqui, pessoal, porque o meu tava acabando já. Aí, não ia ter o que colocar. Aí, eu deixei aqui, ó. Vários temperos. Tem louro. Tem... Ai, não sei falar isso aqui, não. Curry. Chimichurri. Orégano. Coloral. Tempero baiano. Açafrão. Comprei um tempero de carne. E também um caldo de galinha. Vou deixar aqui nessa cestinha. A hora que eu for colocar nos potinhos e etiquetar, eu vou mostrar pra vocês. Ah, e outra coisa, pessoal. Essas espátulas, lembra que ficavam? Deixa eu mostrar aqui. Elas ficavam lá naquele pendurador, perto do cantinho do café. Teve uma inscrita aqui que deu a dica de eu colocar eles assim, ó. No potinho. Gostei, ficou uma gracinha. Aí, quando eu colocar ali, eu mostro pra vocês. Então, gente, agora eu vou colocar os temperos ali. Nos tubetes. No tubinho. Acho que é mais fácil de falar do que tubetes. Nos tubinhos. E vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Então, bora lá organizar o nosso cantinho. Dois mil anos depois. Tô quase terminando. Vou colocar o último colorau. Eu tô usando esse mini funilzinho pra não derrubar. Tá ficando bom, hein, gente? Gente, olha só. Quase terminando. Então, gente, eu vi aqui foi a Jéssica. Ela deu a dica de colocar, tirar da parede, né? Que realmente eu já tava querendo tirar mesmo. Mas eu aproveitei a diquinha dela e coloquei tudo dentro de um pote. E também vou colocar ali no cantinho do tempero. Acho que vai ficar bem charmosinho ali. Vai ficar bonito. Agora, então, eu vou colocar os temperinhos dentro dos tubetes. Ai, não sei o nome disso. Não é que é mesmo? Tubetes. Ai, desses trenzinhos aí. Vou colocar. Ai, vou mostrando pra vocês como que eu vou organizar. Gente, então, eu peguei as etiquetas. Separei duas canetas pra me usar. Olha que linda, gente, essa caneta. Uma gracinha. Ela tem várias cores. E eu peguei essa daqui também. Eu vou colocar o nome dos temperos pra eu não me perder. Porque esses daqui que eu já usava, olha, tudo sem nome. Alguns eu até sei o que que é. Mas tem outros que eu não sei. Gente, eu vou escrever aqui, então, o nome dos temperos na etiquetinha. Pra poder colocar ali no trenzinho do... Eu sempre esqueço de como é que eu pronuncio isso aqui. É tubetes? É os tubinhos. Vou colocar, então, pessoal, nos tubinhos o nomezinho. Eu já volto aqui mostrar pra vocês como que vai ficar. Olha, meninas, eu coloquei ali, então, açafrão, tempero baiano, colorau, orégano, chimichurri, curry e louro. Acho que é assim que fala aquele curry ali. Eu sei que é tempero gostoso, mas não sei o que pronunciar, não. Gente, terminei de colocar as etiquetinhas. Olha que gracinha que ficou. Coube certinho. Todos os temperinhos que eu mostrei pra vocês. Sobrou somente um tubinho que eu tinha hortelã. Aí eu coloquei aqui pra não ficar só sobrando um, né, gente? Mas olha, ficou assim. Aqui, ó. Eu coloquei assim a etiquetinha, facilita muito. Loro. Deixa eu mostrar mais um aqui. Colorau. Mas ficou muito gracinha. E a etiquetinha, ó. Coloquei assim porque facilita também na hora de ver, gente. Olha só. Tem que focar. Ai, foca. Olha, eu consigo ver tranquilamente o nome do tempero. Então, comando top. E esses dois que sobrou? Esse aqui. Esse daqui. E esse daqui. Eu vou arrumar aqui e vou mostrar pra vocês. Pera aí. Então, gente, eu tenho aqui esse mini carrinho. Eu vou colocar um sazon dele. Eu acho que vai ficar bonitinho. Deixa eu desmontar ele aqui. E vou arrumar aqui. Eu acho que vai ficar bom. Bom que ele fica organizado. E também já decora o ambiente. O ambiente não. Decora o cantinho do tempero. É. O temperinho podia ser rosa, né? Mas tudo bem. Olha, gente. Que gracinha que ficou. Gostei. Vou deixar assim. Esse. Nossa, ficou muito bonitinho. Esse vai ficar aqui. Esse outro tá assim. Esse daqui que eu comprei. Que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Ele já vem com temperinho, ó. Inclusive, tô utilizando. Ele já vem com nome. Todos eles vêm com tempero. E já com o nome escrito. E esse caldo de galinha. Eu vou colocar aqui. Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Eu separei aqui um potinho. Pra colocar. O caldo de galinha dentro. Olha, gente. Fica bem organizadinho. E ficou lindo. Esse eu coloquei aqui. Esses daqui, gente. Por enquanto, como eu falei, vai ficar sem nome. Porque tem alguns que eu comprei e eu esqueci o nome. E eu esqueci de colocar. Por exemplo, esse daqui. Se eu não me engano, esse daqui é tomilho. Mas eu não tenho certeza. Então, eu vou esperar acabar. Quando eu for comprar mais temperos, aí eu coloco a etiqueta deles também. Gente, vou começar por esse daqui. Vou colocar ele aqui. Desse cantinho, ficou bom, né? Vou deixar esse daqui aqui com os temperos. Tem vários temperos aqui, gente. Só que eu esqueci o nome. A doida. Ô, Ju. Vem aqui rapidinho. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Gente, esse outro aqui, ó. Que é a coisa mais linda. Vou colocar aqui também. Tem essa mesinha. E ele. Coloquei em cima. Esse tá pegando meu rosto. Não sei. Próximo. Olha que gracinha é esse. Ó, a belezinha. Gente, eu organizei aqui. Olha. Ficou bonitinho até. Então. Como eu não achei em porta azeite rosa pra comprar ainda do jeito que eu quero. De vida. Porque eu só achei de plástico. De plástico que eu não quero. Eu. Eu não. Quer falar que foi você que teve a ideia? É. Fui eu que tive a ideia. Ó, dá pra ver. Explode também. Não ia falar. Gente, como eu não achei ainda desse daqui rosa pra comprar. Do modelo que eu quero, claro, né. O marido teve a ideia de eu colocar aqui, ó. Porque esse daqui eu comprei pra decorar o cantinho do café. Só que ele tá sobrando, né, gente. Porque eu não tô usando e tá vazio. Eu ia usar só pra enfeitar. Mas aí o marido teve a ideia. Aí o marido teve a ideia de colocar o azeite aqui, gente. Eu não tinha pensado. Aí, quando for mudar a comida, só virar assim. Até eu comprar o outro, né, gente. Isso aqui é provisório, na verdade. O que vocês acham? Vai ficar legal, né? É você que deu a ideia, né? É. Quem gostou, deixa o like. Isso aí, gente. Vamos colocar aqui, então, o azeite. Olha, gente. Vai caber certinho. Olha! Deu certinho a quantidade. Esperar até a última gota, né? Porque isso aqui custa uma fortuna. Coupa e quase tudo. Quer dizer... Coupa e tudo, né, gente? Aí eu vou colocar aqui. Marido alcançou um pires pra colocar em cima. Pra ficar bonitinho. Então, ficou assim, gente. O cantinho do tempero, rosa e fofo. Que era isso. Vou mostrar pra vocês de pertinho como que ficou cada item. Nossa, amei. Ficou muito lindo. Gente, então vou mostrar pra vocês em detalhes como que ficou o cantinho do tempero. Nossa, gente. Eu amei. Ficou muito lindo. Minha cara mesmo. Começando por aqui. Eu coloquei esse organizador. Grande. Ele serve pra colocar no banheiro. Pra colocar fruta. Enfim. É o organizador. Você pode usar pra colocar o que você quiser. Aqui já tem alguns potes com temperos. Tem sal. Tem caldo de galinha. Tem açafrão. Tem outros temperos que eu esqueci o nome. E quando eu coloquei ali dentro. Eu esqueci de colocar etiquetinha, sabe, gente? Então, vou esperar acabar os temperos. Quando eu for comprar outros, eu coloco a etiquetinha tudo certinho. Pra facilitar na hora, no dia a dia, né? Principalmente a gente que trabalha fora, aquela correria. Você vê o nome e já sabe o que você quer e pega. Então, aqui tem alguns temperinhos. Esse saleiro grande aqui, eu deixei pra colocar alho. Facilita muito também. Aqui, gente, aqui atrás eu coloquei esse timer. Que eu uso muito pra fazer bolo, na hora de colocar o feijão e tudo mais. Eu uso ele muito. Quando eu vou fazer bolo, cozinhar feijão, eu coloco o tempo ali. Ele faz um barulhão. Impossível você não se assustar e não vir desligar correndo o fogão. Esse carrinho aqui, mini carrinho do supermercado, né? Eu coloquei esse temperinho de carne. Ai, gente, ficou muito lindo. Aí, aqui ficou o saleiro. Nossa, inclusive eu tenho que tirar essa etiqueta horrorosa que tá aqui, né? Mas tudo bem. Finge que não tá ali. Aqui o saleiro. Aqui esse bulezinho que eu tinha comprado pra colocar no cantinho do café. O marido deu a ideia de colocar o azeite. Gente, eu quero um porta-azeite de vidro. Um que vem um kitzinho com quatro. Mas eu ainda não achei na cor que eu quero. Nem na internet eu achei, gente. Achei um. Achei alguns, mas é de plástico. Eu queria de vidro. Ficou assim o porta-azeite. Ali atrás, olha, o porta-temperos que eu mostrei pra vocês. Tem louro, colorau. Todos os temperinhos que eu mostrei no início do vídeo. Ficou ali. Nosso nome, gente, ficou certinho a etiqueta, olha. Quando eu for cozinhar, eu já vou saber. Nesse outro cantinho aqui, esse outro porta-temperos. Que eu comprei no aplicativo da Shopee. Super confiável, tá, gente? Super indico. O vendedor, vou deixar pra vocês aqui abaixo na descrição. Porque ele é muito atencioso e muito caprichoso. Assim que eu efetuei a compra, eles me chamaram no WhatsApp pra escolher o tempero que eu queria. São mais de 30 variedades de tempero. Aí eu escolhi o meu kitzinho de tempero. Ele vem assim, olha, pessoal. Eu já mostrei, mas ele vem com a etiqueta. Escrito o nome do tempero. Inclusive, eu já usei quase tudo. Ele é da Mini. Olha, vou mostrar em detalhes. É toda em MDF. Aqui, ó. Escrito tempero. Tá escrito temperos. A tampinha aqui e a parte de baixo é de plástico. Plástico duro, mas é bem resistente. E a tampinha com a cabecinha da Mini. Tem rosa e vermelho, se eu não me engano. Ai, gente, perdoa. Então, um pouco foi. Chega essas horas, aí a gente ataca. A noite é terrível, nossa. Essa mesinha aqui, gente, eu comprei na lojinha da PJ Representa. Tá? Também vou deixar aqui pra vocês abaixo na descrição. A Priscila era muito atenciosa, tá, gente? Eu comprei já com ela uma vez. E super indico. Ali, essa galochinha. Essa galochinha aqui, ó. Nossa, é uma graça. Faz muito sucesso na internet, essas galochinhas. Lembra que eu comentei com vocês, quem acompanha mais tempo o canal, sabe? Que eu queria tirar aquelas espátulas da parede. Ah, e uma escrita, a Jéssica. Jéssica Santana, se eu não me engano o nome dela. Acho que é isso. Ela deu a dica, gente, de colocar tudo em um potinho. Eu já queria tirar do cantinho ali. Pra poder montar o cantinho do café. Aí, quando eu li o comentário dela, nossa. Brilhou a mente. Eu já pensei na hora como que eu ia montar e onde eu ia colocar. Então, Deus abençoe, tá, minha linda? Por ter comentado aqui no vídeo. Gente, ficou assim. Se vocês tiverem alguma dúvida de onde eu comprei, quanto eu paguei. É só comentar aqui abaixo. Mas eu já gostei. E lembra que eu comentei com vocês que eu ia colocar do lado do fogão pra facilitar? Então, ficou assim. Bem do ladinho do fogão. Ficou uma graça. Eu queria envelopar essa parte de cima aqui, gente. Até, inclusive, acho que eu vou envelopar. Eu vou comprar mais papel contact pro meu esposo envelopar pra mim. Da mesma forma que ele fez no ar mais. E ficou assim. O cantinho do tempero rosa e fofurento. Vou mostrar um pouquinho de longe pra vocês terem noção. Então, ele ficou do ladinho do fogão. Facilita muito, muito, muito mesmo na hora de temperar a comida. Fica tudo próximo. Ai, ficou tão lindo. O que vocês acharam? Comenta aqui abaixo. Aí, aquele porta azeite ali, gente, é provisório, tá? Eu vou comprar um porta azeite mesmo pra colocar ali. Aí, assim que eu comprar, eu volto aqui e compartilho com vocês. E outra coisa, pessoal, que eu também vou colocar ali, é um cepo pra colocar as minhas facas. Porque coisa que a gente usa muito no dia a dia também são as facas. E as minhas ficam aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Elas ficam fáceis. Fácil o acesso. Olha, eu deixo ela aqui, nesse pote. Estão todas as minhas facas. Porém, eu quero comprar um cepo pra deixar aqui em cima. Eu já vi um no Mercado Livre, coisa mais linda. Assim que puder, eu vou comprar ele. Porque eu achei muito lindo. Então, elas ficam aqui. Olha, eu deixo aqui embaixo. Junto com as outras espátulas. Juntinho com as outras espátulas ali. Então, é isso, gente. Ficou assim. Ai, ficou muito lindo. Amei. E aí E aí Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já deixa aí o like pra me ajudar Compartilha o vídeo com os amigos Se você for novo por aqui Inscreva-se aqui abaixo No botãozinho vermelho É só clicar que você já vai estar inscrito E confere se você já acompanha o canal tem algum tempo Se você realmente está inscrito, tá? Ah, também Ativa as notificações Pra ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta por aqui Ah, gente, eu sei que eu estou um pouquinho Sumidinha por aqui Mas é que ultimamente está bem corrido Eu não estou conseguindo gravar muito conteúdo Mas aguardem Que em breve a gente vai ter vídeo Direto por aqui Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau